Então, Flotone, a Polícia Rodoviária Federal interditou o acesso ao aeroporto por conta de desmoronamento da pista. Olha lá, trata-se de uma erosão com mais de 12 metros de profundidade devido às chuvas. É, Flotone, além de interditar a pista, é a pista de acesso ao aeroporto, que é um importante aparelho para o progresso da região, né? É, Lincoln Mendes, e a medida da Polícia Rodoviária Federal foi tomada justamente para prevenir acidentes. Infelizmente, no final do ano passado, uma pessoa caiu dentro desse buraco, porque esse buraco não é, a erosão não é de agora não, vem lá do ano passado. A Polícia Rodoviária Federal interditou porque esse acesso aí é o acesso do aeroporto a dois clubes, em Teoflotone, mais uma empresa. Então, toda, olha o tamanho da erosão, Lincoln Mendes. Tem até um bloco de massa ali que me chama a atenção. Esse bloco de massa ali, ó, ele já desprendeu do barranco. A qualquer momento ele pode cair. E aí, tem uma profundidade em torno de 12 a 17 metros, a estimativa. E com isso, a necessidade de que o motorista, ele desloque 500 metros adiante. Pediu o DS para voltar a imagem ali da... Isso, essa aí. Dá só uma seguradinha aí, DS. 500 metros adiante desse ponto aí, onde está a viatura, o Nicometes, tem outro retorno, tem outro trevo, onde o motorista pode fazer o retorno seguro para ir para os clubes, para o aeroporto, para uma empresa. Então, o que se pede é que os motoristas obedecem. Não tentem fazer uma travessia na contramão nesse ponto aí, ó. Olha a placa aí, ó. Retorno a 500 metros. Foi colocado pela Polícia Rodoviária Federal. É só o motorista obedecer, me desculpa a expressão, não ter preguiça de deslocar mais 500 metros, e aí ele vai fazer um retorno seguro para poder ir para os clubes. Só para se ter uma ideia, Nicometes, um desses clubes recebe em torno de 2 mil pessoas, está recebendo em torno de 2 mil pessoas por semana, nas atividades de lazer, a última semana de descanso, né? Então, o que se espera é que os motoristas obedeçam isso aí. Ok, Nicometes?